Brasil e Venezuela, bandeiras lado a lado. Por essa fronteira, cerca de 400 imigrantes passam todos os dias. Para reforçar o atendimento dessas pessoas, o governo brasileiro criou um posto de acolhimento na cidade de Pacaraima. Ao chegar, eles passam por uma triagem. Depois, é a vez de avaliar as condições de saúde e receber as vacinas. Com a Polícia Federal, eles são identificados e recebem as instruções para pedirem refúgio. A Receita Federal cuida da emissão de documentos, como o CPF. Aqueles que se declaram turistas, passam por aqui, façam o cheque normal, o passaporte, a identidade e seguem normal. Aqueles que solicitam refúgio ou residência temporária ou permanente, eles são conduzidos ao posto de triagem. Quem chega ao posto garante mais do que os documentos necessários para começar uma vida no Brasil. Aqui também há atendimento especializado, com apoio do Conselho Tutelar, para atender crianças e adolescentes. Pessoas vítimas de violência ou que sofreram algum abuso psicológico, também tem suporte por aqui. O Acnur também procura entender se existe uma necessidade específica que se possa ser identificada, para depois prestar uma resposta, muitas vezes no local, ou ativar os nossos parceiros aqui, alguns que já referi, outros da rede local de proteção, para que esses casos sejam sinalizados e haja uma resposta imediata à sua situação. O posto permite que a Polícia Federal faça regularização dos imigrantes já em Pacaraima. Antes, esse trabalho estava concentrado em Boa Vista, uma facilidade a mais para quem chega aqui com a esperança de recomeçar. Cláudia é brasileira e morava há mais de 10 anos na Venezuela. Ela conta que com a crise econômica, decidiu voltar ao Brasil. A situação econômica que está passando no país, em Venezuela, é muito difícil, porque a inflação está consumindo todo o país. Não se consegue quase alimentos, quando se conseguem os alimentos, é muito caro. E medicamento, no caso remédio, quando as pessoas precisam, quando está uma infecção, alguma coisa, também não consegue na farmácia. E quando consegue, passa do salário mínimo. Estefânia deixou a Venezuela e veio com Cláudia ao Brasil. Ela conta que quer tentar uma vida melhor aqui. Quero ter um melhor futuro, tanto para mim como para minha família. Diones chegou ao Brasil há três meses e trabalha na construção de uma igreja. Agora, trouxe a esposa e os três filhos e se emociona ao imaginar o futuro aqui. Me emociono muito. E mais, na hora de estar junto com minha família, me emociono mais todavía. E, bueno, luchar para trabalhar duro, para sair adelante e ter uma família feliz. E agora eu sei que as coisas vão ser melhor. E agora eu sei que as coisas vão ser melhor.